olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo a gente vamos fazer aqui essa muda de hora pronobis essa aqui é da florzinha bem rosinha tem da vermelha quem tem dela é dona severina essa aqui é da rosinha vamos fazer tanto uma que nem outra vamos fazer aqui mostrando pra vocês como é que a gente vai fazer a mudinha dela e ela pega bem fácil né julio é isso aí pessoal tudo bem com vocês bom pra começar vou começar esterilizando a ferramenta com álcool e aqui ó vou mostrar de perto pra vocês tá aparecendo? tá tá vendo que tem o tranco principal aqui deixa eu mostrar aí passou tem o tranco principal aí vamos ver que passou uma ou duas folhas aí vocês podem cortar porque aqui ó esses passos vão brotar mais galinhas e vai encher mais rápido é como se fosse uma poda só que a gente vai fazer muda é a mesma coisa desse lado ó aí deixa essa parte aqui pra brotar mais é? isso interessante vocês fazem um corte assim ó pra água quando bater descer logo ó em ver ó tô vendo pra baixo né? pronto aqui rendeu duas mudas aí gente tira essas folhas aqui de baixo ó quem quiser pode cozinhar também que essas folhas são comestíveis salada né? salada né julio? isso tem gente que como assim também ela... ela assim... ensalada com vinagre e sal né? isso ensalada faz também guisado dela é... é... essa eu não sabia não é refogado dela também porque ela contém bastante proteína é... já falei dela sobre aqui sobre ela é maravilhosa aí ó o substrato pra ela ó é um substrato que a gente usa aqui o de folhagem misturado com casca de arroz carbonizado e fibra de coco ó aí ele não junta muito ó mas ele guarda bastante umidade porque elas gostam de estarem úmida né julio? é aqui ó pra vocês se vocês quiserem replicar em casa fica aí ó folhagem repete aí folhagem casca de arroz carbonizada né? e fibra de coco aí caso vocês tenham terra ou não tem acesso pode usar terra como também que ela vai bem também aí pode colocar terra fibra de coco e carvão né? e também a palhinha de arroz carbonizada né? pra quem tiver também mas casca de arroz carbonizada é... é opcional é opcional aí eu vou passar um canelinha aqui só por precaução mas não precisa muito não pode colocar canela também gosta de usar aquele álcool julio também então eu vou colocar aqui um canela e um com álcool isopropílico ele também cicatriza na hora também gosto muito de usar é muito fácil né fazer a mudinha dela e ela cresce rápido né julio? muito olha o tamanho dessa aqui olha o tamanho dessa daqui ó e elas já foram podadas bastante porque vê o tronco dela ó já fizemos duas mudas a gente não vai tirar mais daqui porque tá muito pequenininha né julia aí não dá pra fazer ó tem florzinha também ó é então vamos fazer dessa aqui dessa hastezinha então dessa aqui que deu essas duas mudas e já tá bem maior né? e repetindo aqui ó deixa passar duas folhinhas deixa passar umas duas folhinhas e corta assim ó desse jeito aqui ó porque pra não acontecer o apodrecimento né? no bater água não apodrecer ó porque se bater água já vai descer direto aqui ó isso aí deu muda essa aqui como é mais grossinha tem mais folhas ó aí vocês deixam espaço pra enraizar ó isso aqui ó peraí julia não tá parecendo não abaixa mais a mão aí vocês vão deixar esse espaço aqui ó pra enraizamento que tu tava vendo todos esses brotinhos aqui vão sair raiz e aqui também eu vou usar o álcool que jose disse que gosta de usar e plantar a gente não tem terra da combina pra testar aqui é a gente não usa terra né mas quem pronto dona silvirina mesmo usa terra que encontra de quintal até me pedir pra mim tá fazendo um vídeo com ela de onde do substrato dela então vou fazer sabe como vou fazer o vídeo ela mostrando de onde ela pega essa terra como ela mistura com esterco né porque tem gente que não pode tá comprando o substrato né que tem muita planta como dona silvirina mesmo ela não compra não é por opção é porque ela não tem condição de tá comprando porque não é poucas plantas é muita mas é muita mesmo então se ela for mudar todas aquelas plantas pra substrato ela ia gastar o que milhões milhões e milhões porque planta ela tem e vaso grande e vaso pequeno de todo jeito né eu tinha ido lá esses dias né é muita planta que ela tem e ainda ela me deu um presente olha aí gente Obrigado dona silvirina Deus abençoe grandemente a senhora viu e julho ele pensava que não era tão grande quando chegou lá ele se assustou não foi julho foi e ainda levei um baque lá levou um escorregão porque lá é muito difícil você é muito úmido por causa das plantas que tem lá né e também muito junto a planta muito junto uma da outra né é muita planta muita planta mesmo só a pessoa indo pra ver é não é isso ai e conhecendo ela de perto ela pessoalmente né dona silvirina né é muita gente boa ela então vamos aqui dá pra fazer mas muda julho tu acha que aqui dá pra fazer eu vou fazer só mais uma aqui ó é isso aqui dá pra fazer ainda uma ó o qual vamos ver ó cortei vou passar o que eu procuro quem quiser quem quiser só perguntar aqui é pelo instagram quem quiser marcar para a ilha e dona silvirina também pra vocês conhecerem é muita planta bonita e vamos mostrar depois o enraizamento né julho o desenvolvimento de cada uma dessas daqui ó a gente vai mostrar quantas a gente fez ó essa aqui é a matriz uma ui duas a gente fez quatro mudas não foi julho quatro mudinhas ó quatro mudinhas agora interessante que essa parece diferente dessa né é mas é igual não essa aqui é mais clarinha e parece mais as folhas né e essa aqui é mais escura então então a cor é diferente da flor ou não essa é rosa também né essa é rosa também eu lembro mas acho que a folha é diferente é só a folha interessante né como se modifica cada uma né ó acho que é por causa que é galinho novo né porque esse aqui que é mais velho ó tô vendo tá mais escura mesmo que eu desse daqui ó ah é então quer dizer que mais nova fica assim né é bem interessante e essa aqui ficou grande olha mas vai enraizar porque ela tem uma babinha né é ela tem uma babinha ela cicatriza também não é um leite é uma baba né olha aqui ó tá bem gosmentinho e o local ideal para elas é meia sombra né julho é meia sombra e quando ela já estiver adaptada pode colocar ela no sol também que ela vai muito bem no sol é elas gostam muito só não gosta de estar em sombra porque tinha uma uma cliente que chegou aqui e disse que colocava a dela dentro de casa e não tava indo legal é porque ela colocou lá no escuro né dentro de casa e realmente tem que tá levando aí um solzinho né julho é isso aí porque peraí meu amor porque tanto meia sombra quanto sombra aí eu como eu tava falando que a mulher tava colocando dentro de casa e não tava indo bem aí eu falei pra ela coloque no sol ou no sol direto ou meia sombra né porque aí sim ela vai bem essas daqui ela tá aqui levando só o sol mais da manhã mas como julho disse pode colocar ela aí em um local que esteja bastante sol o sol o dia inteiro né julho isso aí pessoal porque eu acho que o desenvolvimento é melhor tanto ela da florzinha como o desenvolvimento dela fica melhor né ela cresce mais rápido a adubação dela vocês podem fazer tanto com o ST como a adubo químico aquele NPK agora é só falar um pouquinho se for daquele químico qual é o NPK? o 10-10-10 mesmo é? é o 10-10-10 pronto você pode estar colocando a farinha de osso né isso é farinha de osso, torta de mamona só não coloca casca de ovo, café, casca de banana porque esses apodrecem a terra e pode apodrecer a planta também então não acreditem nesses adubos caseiros que o pessoal diz porque pode acabar matando sua planta olha é teve uma escrita que veio aqui disse que tava colocando ensinaram lá uns adubos caseiros ela tá fazendo um chá lá colocando e a planta dela apodreceu por isso né Júlio porque apodrece porque o adubo apodrece e apodrece as raízes da planta então não pegue qualquer adubo aí que todo mundo ensina né porque não vai legal não as vezes ele nem coloca e ensina aí eu gosto de colocar mesmo esses daí o mais que eu uso é a farinha de osso, torta de mamona o bocache também é muito bom viu Júlio o bocache eu também não usei não o que eu usei é o esterco eu uso meu substrato também também a gente usa muito aqui o esterco bem curtido né lembrando tanto pra folhagem, cactos e suculenta a gente também já faz a mistura né o suculento vai muito bem com o esterco também é isso ai agora no início agora depois vocês tem que fazer aquela adubação 3 em 3 meses com o osmocote e o bazacote isso ai espero que vocês tenham gostado Deus abençoe grandemente cada um de vocês e podem multiplicar aí as suas horas pro nobis e aproveitar tu gosta de comer Júlio? essa hora pro nobis eu gosto da outra tem outra variedade mas eu gosto dessa também olha falando a verdade eu não gostei não também não gostei não né eu gosto da outra eu não gostei de nenhuma não deixa eu ver se tem a outra deixa eu buscar deixa ele me pegar ali a que foi dele pra ele mostrar aqui na verdade eu não sou bem fã não mas tem gente que não come carne e ela substitui a proteína da carne também não é? eu gosto dessa daqui ó olha essa daqui como é diferente essa daqui eu fiz as mudas e trouxe pra ela então vocês podem ver ó olha o tanto que cresce ela fica uma trepadeira né? não a minha tava com três pra mais de metro viu pessoal ó pra aí tava bem grandona ainda isso eu fiz os galhos ó ó como ela tem o tanto de espinho e essa aqui não tem não né? não sei se é nova acho que é porque é nova porque é nova né? agora ela é bem lenhosa o caule ó e muito espinho muito espinho mesmo e a folha ó é diferente ó é mais fininha ó que ela é ah eu prefiro dessa aqui porque ela não tem tanta da babinha e ela é um gosto bem neutro aí você coloca essa farinha na dele e fica bom aí a dica aí de Julio né Julio? sim então não vou comprar mais carne aqui né? Julio só vai comer folhinhas de ora pro nobis a partir de hoje mentira me chama pro churrasco eu gosto também não ele vai virar é vegano ele não vai comer mais carne então a partir de hoje vocês vão ver ele comendo aqui essas folhinhas aqui que eu vou dar pra ele daqui a pouco tô feito esse palito aqui então hahaha e é isso aí gente se vocês gostaram deixem seu like comenta compartilha se inscreva e vamos estar sempre mostrando aqui o desenvolvimento pra vocês beijos 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 e até o próximo vídeo tchau dá um tchauzinho aí Julio tchau aí pessoal tudo bem pra vocês e venham conhecer a gente aqui no nosso espaço caro ali é isso aí tchauzinho Então, eu vou fazer um pouquinho.